Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Pag. Houve mudança? A segurança melhorou? O cartão é seguro? É sobre esse assunto que iremos tentar aqui no canal hoje. Gente, muitos inscritos do canal vêm me perguntando para mim sobre a segurança do Pag se melhorou, se o aplicativo é confiável, se eu tenho convites para dar aos inscritos, como que está a situação do Pag neste momento? Vamos tratar desse assunto então sobre o cartão Pag. Lembrando, eu tampei o cartão aqui para manter a segurança, para não ter nenhum problema, atrás também coloquei a segurança com a fita para não ter divulgação do cartão e coisa parecida, porque a coisa por um tempo aí estava perdida, né? Parece que agora resolveu um pouco a situação, parece que agora a coisa está mais controlada, né? E só lembrando vocês que o Pag é um cartão internacional com a bandeira Mastercard e quem controla o Pag é o grupo, a financeira Avista, que tem também outros cartões de crédito, o grupo Avista, não o Pag, tá bom? É esta empresa que eu estou mostrando na tela do vídeo, Avista, com o cartão também internacional Mastercard, esse que vocês estão vendo aí no vídeo, tá bom? Avista, a administradora de cartões, ela já tem aí muitos anos aqui no Brasil e também é a proprietária, podemos dizer assim, do Pag, tá? Então, só quis trazer para vocês saberem que Avista e o Pag são as empresas aí do grupo, tá ok? O aplicativo do Pag tem também sua digital, então eu posso clicar agora na digital, aqui na tela do celular, e eu vou entrar sem precisar de pôr minha senha, basta com a digital. Vários aplicativos hoje vêm fazendo isso, o Pag também se modernizou, tem também essa opção, tá certo? Leandro, o Pag continua sem tarifa, sem anuidades? Sim, dá uma olhadinha no vídeo. O Pag continua anuidade zero, tá? Saques zero, tá bom? Você pode ver saque nos caixas de 24 horas, TEDs ilimitadas, emissão de boletos zero, pagamento de contas zero, segunda via do cartão zero também, e avaliação emergencial de crédito zero também. O Pag não trabalha com crédito rotativo, taxa de juros por atraso 5,7 a 14,7, parcelamento da fatura 2,7 a 13,7, e utilização do crédito 1,99 a 5,99. Eles utilizam o dólar de referência, o PTex, e tem também compras internacionais 6,38 de IOF, tá bom? E os canais digitais do Pag é o Facebook, o LinkedIn, o YouTube e o Instagram. E para vocês falarem com o Pag, somente meajuda.com.br O Pag agora, ele tem o cartão de crédito e o cartão de débito. Então o cartão na versão crédito, né? Você pode comprar, parcelar, e o débito sai o dinheiro da sua conta corrente do Pag, tá? Então você pode fazer depósito, como eu falei para vocês, por transferência ou por boleto, e também você tem a opção aí de fazer saques nos caixas 24 horas na conta do Pag, tá? O Pag continua sendo uma fintech. E agora tem o cartão de débito, que dentro de alguns dias vai ser disponibilizado para todos os clientes que também têm o crédito. Atualmente o débito é disponibilizado apenas para novos clientes. E dentro de alguns dias, será disponibilizado também o cartão na modalidade de débito e crédito, tá ok? O Pag também deve vir logo logo com a tecnologia Contactless. É um cartão muito bom por ser a variante internacional. O Pag já está no site da Mastercard Black e logo logo terá o cartão Black também. Como vocês podem ver na tela do vídeo, o Pag já aparece no site do Mastercard Black como um parceiro. Portanto, terá logo logo esse cartão Black também. E dentro do aplicativo Pag, você tem as opções aí, meus cartões, faturas, depósito, tá? Pagamento de contas, transferências, recarga de celular, me ajuda que é o chat com o Pag e convidar amigos, tá bom? Então no Pag você tem essas funcionalidades. Você também pode solicitar aumento de limite direto pelo aplicativo do Pag. Agora vamos à segurança. Leandro, o Pag é seguro? Vocês sabem muito bem que eu sou o primeiro canal do YouTube a falar do Pag. O primeiro vídeo foi o nosso canal de cartões de crédito alta renda que falou da empresa Pag, a empresa que está em Ribeirão Preto, sua sede. E lançamos o vídeo aí, milhares de pessoas foram aprovadas na época com o nome no SPC. Você pode solicitar limites pelo aplicativo do Pag e também, se você for viajar para o exterior, informar que você vai viajar, tá bom? Para não ter nenhum problema lá. E a segurança, vocês viram que eles têm agora pela digital. Vocês podem colocar aqui e abrir sem colocar a senha digital. O aplicativo só abre em apenas um celular a partir de agora. Ele manda um código para você para poder aprovar a liberação do aplicativo. Você podia ter cinco, seis contas no único aplicativo, agora é um por celular, né? Então se tornou um pouco mais seguro do que estava antes, tá? Eu, já aqui no canal, não recebo reclamações do Pag já faz alguns dias. Então parece que aquela onda que nós estávamos com o cartão Pag, com problemas de fraude, cartões clonados, pessoas que nem chegou o cartão, já tinha compra feita, deu uma acalmada. Então a gente pode se entender, a gente pode se dizer que neste momento o Pag deve estar um pouco mais seguro. O que eu fiz? Mantive o cartão bloqueado, tá? E só quando eu ia usar o cartão eu desbloqueava e bloqueava em seguida. Não tive nenhum problema referente a esse cartão, tá? Então eu, dando meu testemunho, eu não tive nenhum problema referente a este cartão aqui, tá bom? Mas vocês viram que milhares de inscritos do canal denunciaram, mandaram e-mails, eu fiz o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, informando para vocês o que vinha acontecendo. Nesse momento eu achei propício falar desse assunto, devido a quantidade de pessoas me perguntando se é bom, se é seguro, e eu trago as informações para vocês que eu tenho neste momento. Neste momento nós temos a segurança digital, né? Então ficou um pouco mais seguro, ele pede códigos para digitar, para cadastrar, então ficou um pouco mais seguro para cadastrar o celular, tá? Coisa que não tinha antigamente. Então deve ter dado aí uma acalmada nesse momento, eu não recebo realmente nenhuma notificação de inscritos, ou por e-mail, ou pelo canal do YouTube, falando que está tendo problema com o Pag. Eu estou tendo nesse momento muitos elogios referente ao Pag. Um problema que continua, que isso não tem como parar ainda, é que não tem telefone. Um dos problemas que eu recebo muito aqui, é que não tem telefone para falar com o Pag, tá? E devido a custos e outras coisas mais. Mas, se você falar, Leandro, é um bom cartão? É um bom cartão, porque ele é sem anuidade, sem tarifa alguma, como vocês viram aí, e um dos cartões com menor taxa de juros, né? Para saque ou para fazer crédito, conforme tenha na sua conta do Pag, tá certo? Então eu espero ter conseguido esclarecer para vocês, referente à conta digital do Pag, que você pode baixar para o aplicativo e ter essa conta digital e o cartão de débito ou de crédito. O que está acontecendo também agora, é que muitas pessoas vêm sendo aprovadas no débito, não mais no crédito, como antigamente, tá? Então muitas pessoas que estão negativadas vêm sendo aprovadas na modalidade débito. Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Dalton Campos, um grande abraço, meu amigo. Otton Gabriel, um grande abraço para você também. Jesus Vieira, um grande abraço. Para a galera do Next, do Bradesco, que mandou um presente para mim aqui, um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!